Estamos iniciando a videoaula número 6, Fusion 360, nesta aula vou fazer um eixo com o comando revolução, a partir de um esboço, chanfros, furo e o comando fire it, são raios, aqui está o nosso eixo, eu acabei esquecendo esse diâmetro, é diâmetro 15, clico aqui em create sketch, para fazer uma peça de revolução, posso selecionar qualquer plano, vou pegar o xy, ou eu digito L ou eu clico aqui, linhas, vou fazer o perfil do eixo eu tenho 1 diâmetro, 2, eu tenho 4 diâmetros, vou até o centro e fecho o perfil, fiz um esboço qualquer, vamos aplicar medidas eu clico aqui, nesta linha horizontal, no centro do perfil, nesta linha externa, eu não dou um clique aqui, senão ele vai cotar o raio botão direito, diameter, dimension, vai cotar medidas de diâmetro, 50 enter clico aqui, venho aqui, a mesma coisa, botão direito, medida de diâmetro, 30 enter vou cotar aqui, vou cotar aqui, aqui, botão direito, diâmetro, 20 enter, ele vai moldando daqui aqui, botão direito, medida de diâmetro, 15 enter essa é a vantagem do 3D, ele vai modelando conforme as medidas agora aqui os comprimentos, eu tenho 10 20, 40, 60, 20 daqui pra cá, 20 e 20 já está ativado o comando dimension daqui aqui 10, enter daqui aqui daqui aqui 20, enter 20, enter e agora a última medida, daqui aqui, 20, enter está pronto o perfil do eixo finalizar sketch clico aqui no início revolver vai revolucionar ele já selecionou o perfil agora ele pede o eixo de revolução se eu clicar nesse eixo ele vai revolucionar nesse eixo revolver clico nesse eixo e aqui ele está 360 graus você pode colocar ângulo e vai revolucionando aqui conforme o ângulo você vai colocando vou colocar full 360 ele já está em join e vai acrescentar material o que está pronto a nossa revolução temos temos um furo diâmetro 10 nós vamos aqui nesse comando role que é o comando furo clica nele clica na face ele já habilita aqui a caixa com as medidas eu quero um furo normal distância ao passante agora quando você pega nesse ponto azul o furo está em vermelho esse ponto azul é o ponto central do furo em vermelho eu pego e arrasto segurando o botão da esquerda reparem que tem um ponto branco na face azul é o centro da face eu venho até pegar esse ponto azul central com o ponto branco ele alinha centralizando nesta face é só dar já está diâmetro 10 aqui se não viria aqui dava um diâmetro novo ok agora temos chanfre de 1 por 45 nas extremidades raio 2 raio 2 e raio 1 modify chamfer seleciona as três arestas esta esta e esta vamos novamente chamfer clique aqui aqui aí eu quero duas instâncias iguais seleciono esta aresta esta e esta agora apareceu a caixinha azul digite 1 enter já fez um chanfre aqui a 45 graus nas três arestas agora vou no comando file it seleciono esta aresta e esta digito 2 enter a medida do raio novamente file it digite só esta aresta digite só esta aresta clique novamente aqui e clique aqui um enter então está pronto o nosso eixo aqui até a próxima videoaula tchau 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 tchau